Salve, salve amigo desse canal The Crypto News, inscreva-se urgentemente nesse canal The Crypto News, 7 mil inscritos e vamos pra cima. Milo Inu a playlist, todo dia a gente tem uma notícia extremamente interessante de Milo Inu e vocês estão sempre acompanhando Milo Inu e no dia de hoje tem mais uma. Já já tá rompendo um zero aí né, Milo Inu tá próximo, já já vai tá rompendo esse zerinho bonito aí, do jeito que tá as coisas, do jeito que tá andando, eu não duvido nada. Titulares também permanecendo nos 72 mil titulares até o momento. Ontem Milo Inu realizou uma conferência né, aqui em seu Discord, aqui Milo Inu global, mais ou menos 6 mil membros aí até o momento aqui no seu Telegram né. Esse é verdade, o Telegram, o chatzinho de Telegram, de Milo Inu, onde o exército fica de olho no que vem aí pela frente. Bom, Milo Inu realizou uma conferência aqui né, e na conferência aí foi anunciado algo importante. Tá aqui, tá direcionado no Twitter e a gente vai entender melhor o que que é isso aqui. Veja a cores né, Milo Inu primeiramente é um token voltado a animações, eu gosto sempre de deixar claro tá, o projeto extremamente revolucionário e inovador. É um token aí que vai trazer uma série né, de animações aí pra gente, vai trabalhar com NFT, entre outras coisas também né, um joguinho P2E. Mas, o que tá chamando atenção é essa série animada aí, já tem um anúncio né, Milo Inu já tá falando que esse mês o projeto será extremamente inovador também, vai vir à tona, vai deixar muita gente feliz, muita gente animada. Aí, Milo Inu falou assim, no céu sem limites, missão para expandir nosso alcance, estamos muito animados e empolgados em anunciar que o Hulk Fiennes, né, se unirá com Milo para a nossa série animada. Assim como anunciou Baby Dogecoin também, o trailer tudo bonitinho, parece aí que agora o Hulk Fiennes também fará parte dessa série animada. Da Hulk Fiennes é um token né, é um token né, Hulk Fiennes, seguido até por muita gente né, inclusive desenvolvedor de 9, de Dogezilla, segue aqui o 90, o Sertic também segue, então é um token aí, bonito e eles também comentaram, retweetou, ficou bastante animado aí né, tem cara, esse cachorro, tem cara que vai dar uma aula para Milo Inu, tem cara de ser vilão não, será que ele é o vilão? Eu vou acompanhar essa série e vou reagir né, com os senhores. Bora lá, na missão sem fim de espalhar Hulk em todos os lugares, né, ou seja, na missão sem fim de espalhar Hulk para todos os lugares, estamos ansiosos em nos juntar a Milo, ou melhor, estamos felizes. Em sua série digital animada para acelerar a jornada da Microsoft dos memes para a terra do Inevitabu, tic tac, eita, umas palavrinhas interessantes aí ó, um jeitinho interessante. E é isso, nova parceria aí, de Hulk Finance e o Milo Inu, esse token que tem cara que vai ser realmente aí, um Shiba Inu 0800, um Shiba Inu do nada. Um mês de token já está anunciando aí, uma parceriazinha com outro token né, anunciou com Baby Dogecoin, mas eu acho que Baby Dogecoin não ligou muito não, não retweetou nem nada, não se pronunciou nem nada, ficou assim meio quieto, meio no silêncio. Mas Hulk Finance parece que gostou dessa parceria aí, está participando de uma série animada, vamos acompanhar aí os próximos episódios aí, o próximo capítulo de Milo Inu, todo dia tem uma notícia quente, uma notícia boa para nós. É isso, é isso, damos junto um abraço para Jean, falando também, né, titulares, quanto mais Rudri menor o preço cai demais, só queima 50%, ainda está longe de cortar um 0, ele está meio desanimado com Baby Dogecoin. Um abraço aqui para Teixeira, um abraço para José, deixa rolar rapaz, um abraço para Shiba Inu aqui, comentando do Azizila, Scandani 0, já sumiu de novo e hoje tem vídeo, hein. Um abraço aqui para o Zero também, tamo junto, tá brabo também, tá brabo falando que é ilusão, vende, vende as Baby, vende as Baby, fica bravo assim não, rapaz, dá pressão se as coisas fazem mal. Um abraço para Rose Luiz, também Montana, Lucas, tamo junto, Robin e Lucas, comentário é de Lucas, e é isso, Alexandra Fernandes também, lembrando que o comentário de todos os senhores é de extrema importância para esse canal, então não deixe de comentar aí os próximos vídeos. Tamo junto a nós, fui!